Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Então meus amores, no vídeo de hoje vou dar um jeito nesse cabelo, né, porque a coisa está feia por aqui. E eu vou estar usando a linha de Novex, aqui ó. Ops, que é assim, né? A linha Novex, tá bom? Ele é composto pelo shampoo, condicionador e a máscara de hidratação. E tem a grandona de 1kg dessa daqui, tá bom? Ela é de babosa, né? Super babosão, né? Aí temos o shampoo, ele é um shampoo hidratante, tá bom? Um shampoo hidratante ele, e tá escrito assim ó, se você quer babosa, então toma poderosa. Achei muito engraçado. Ele, ó, ele é super hidratação, hiper humeditação e mega hidratação, tá bom? O shampoo. E o condicionador é a mesma coisa, tá bom? Super reparação, hiper humeditação, hiper humeditação e mega hidratação, tá bom? O condicionador e o shampoo. E agora nós temos, né, aqui a máscara de hidratação. É um creme de tratamento ultra profundo, tá bom? Tá aqui escrito. E você pode estar usando, meus amores, no cabelo, tá bom? Deixando agir entre 10 minutos ou 15 minutos, tá bom? E é pra usar uma vez por semana, o que tá escrito aqui, tá? Se você quer uma hidratação mais profunda, é só você colocar a toquinha térmica ou uma sacolinha de mercado, tá? Mostrar pra vocês como tá o meu cabelo. Tá sujo, ó, bem oleoso mesmo, ó. Então, meus amores, se meu cabelo estiver torta, porque eu cortei sozinha em casa. Na verdade, eu sempre cortei sozinha em casa, só que dessa vez deu muito bom não, viu? Ó. Então, meus amores, então bora lá para mais um vídeo. Tchau. Então, meninas, já lavei o cabelo, ó, vocês viram aí, né? Agora a gente vai estar passando a máscara, tá bom? De hidratação. Nada de pôr a mão lá dentro, tá? Não ponham dentro da máscara. Pega uma espátula assim, ó, ou uma colher de plástico, com as colherzinhas de sorvete. Eu uso as colherzinhas de sorvete também, tá? Aí a gente pega assim, ó, adiciona na mão e pronto. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ela é bem consistente, ó. Ela não cai, tá vendo, ó? Pode balançar, ó, e não desce a hidratação. Agora eu vou estar passando, né, mecha por mecha, ó, dividindo aqui o meu cabelo e só enluvando, tá bom? Então, meus amores, eu já tirei a hidratação do cabelo. Eu já tirei a máscara, tá bom? Agora, meninas, eu vou estar aplicando o condicionador, tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que a máscara de hidratação, você pode estar usando ela no cabelo seco, tá bom? Ó, você pode estar aplicando ela no cabelo antes de você lavar pra você fazer um pré-xampu, né? Pra poder proteger mais seu cabelo do shampoo, né? Então, ó, tá escrito aqui, ó, para uma hidratação e nutrição mais intensa, aplique o produto nos cabelos secos por 10 a 15 minutos, tá bom? Você pode estar passando no cabelo, no seu cabelo seco antes de lavar por 10 a 15 minutos. E também pode ser feito, né, uma vez por semana. Tá escrito aqui que é uma vez por semana, tá? Pra aplicar nos cabelos secos, tá bom? E agora, meus amores, eu vou estar passando o condicionador, como eu tinha falado pra vocês, tá? Vou dividir meu cabelo aqui, ó. Eu já tirei o excesso da água, tá bom? Com a toalha. Ó. Só pra fechar as cutículas, né, do nosso cabelo. Ó, vou fazendo assim, ó. Nossa, ele é cheiroso, né, que a gente sabe que a babosa, né, tem aquele cheiro não tão agradável, né? Eu, particularmente, não gosto do cheiro da babosa. Mas, como a gente sabe, né, a babosa é maravilhosa para os nossos cabelos, né? Tudo de boa é a babosa no nosso cabelo, né? Ah, nem? Ainda por cima ajuda o nosso cabelo a crescer, né? Quem não quer ter um cabelão? Eu sempre tive o cabelo sempre grande, eu deixo crescer. E quando vai chegando assim na cintura, eu vou e corto aqui, ó. Sempre uso o meu cabelo grande e curto, né? Tipo, quando a gente enjoa do cabelão, aí a gente corta. Eu, no caso, eu uso as duas formas. Quando eu tô com o cabelo muito grande, eu vou lá e corto. Já pintei de várias cores também o meu cabelo. Eu gosto de estar sempre mudando, cortando, pintando de outra cor. Antes do meu preto, eu tava com o cabelo vermelho. E quando eu corto, eu corto aquele chanelzinho assim, ó, com o biquinho. As meninas do meu serviço falam que sempre super combinam comigo o cabelo cortinho. Meu marido também fala a mesma coisa. Aí eu falei que não vou cortar agora, eu vou deixar crescer. Aí quem sabe depois eu possa até cortar, né? Então, meus amores, agora eu vou estar achando o meu cabelo, tá? Como vocês viram o seu condicionador, tá? Então, meus amores, pra vocês verem que, ó, eu só sequei com um secador. Agora eu vou fazer uma chapinha, tá bom? Vou passar uma chapinha aqui e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Então, meus amores, eu tive que vir aqui pra fora porque lá dentro tava um pouco escuro pra mostrar o resultado final pra vocês. Porque não tem como mostrar isso no escuro, né? Olha isso. Tá aqui atrás pra vocês verem. Olha, olha isso. O cabelo fica super soltinho. O cabelo fica super soltinho. Então, meus amores, esse foi o vídeo, tá? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você é novo por aqui, ativa o vídeo, se inscreve aqui embaixo. Deixar seu like me ajudar na divulgação do canal. Meus amores, vou pedir pra vocês. Me segue lá no Instagram, caso vocês queiram, tá bom? Vou deixar meu nome aparecendo aqui em cima, tá bom? E embaixo vai ter o link do meu Instagram. Vão lá que lá eu posto tudo sempre em primeira mão, tá? As comprinhas que eu faço, eu posto lá. Quando eu comprei o shampoo, eu postei lá primeiro. Pra depois eu vim poder mostrar aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Eu amei. Vou usar mais vezes, com certeza, né? Ai, nem parece meu cabelo. Então, meus amores, um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.